Eu trago na lembrança quando era criança Eu morava na roça e gostava da troça Do mijolo d'água e da casa de tábua Quando o sol saia envernado Eu subia pras vacas leiteiras Eu tocai na mangueira Foi moleque sapeca levado da breca Gostava da viola e ainda ia na escola Eu ia todo dia numa égua tordia Era meu destino, já dei de menino pra ir nos fandango Era igual um curiango, azei nos arreio Meu irmão já veio, fazia a lora de imbira Pra ir nos catir, eu ficava de um lado Cozói estalado Eu no sapate a mãe não podia entrar Bebia uns quentão, já ficava entrão Uma moda com alguém Eu cantava também Com 15 anos de idade eu mudei pra cidade Saí da escola, era rapazola Deixei de estudar, fui cacheiro num bar Trinta merrei por meio pra servir os freguês Vendendo cachaça e aturando o ruado Pra mim só foi boa Minha patroa vivia amolado Com meu ordenado Travaí sete meses Recebi Só uma vez Eu não tinha dinheiro Entrei de pedreiro pra prender ofício Mas foi um supriço Só um quente danado Emborçando o telhado As cadeiras doíam e eu me arrependia Mas não tinha jeito, era meter os beijos No duro enfrentei, mas não acostumei Sou um pouco retaco, meu físico é fraco Só falar no trabalho Quase que eu me desmaio Tive grande impulso com outro recurso A viola é tão fácil, é só mexer no traço E fazer moda boa quando o povo enjoa Fazer moda dobrada e selecionada Pra festa que for não passa calor Invitar de bebê pra vó e não perder Dinheiro no porço vem com pouco esforço Neste meu céu de anir Divertindo o Brasil Música Música Música